A Napolina derrota o craque por 3 a 0. Dois gols da partida foram do Viola. O jogador segue isolado na artilharia do Goianão. Depois de três derrotas seguidas, a Napolina venceu o craque por 3 a 0. Viola marcou duas vezes e se isolou na artilharia do estadual com cinco gols. Mas poderia ser mais. Quando o jogo ainda estava 0 a 0, lance pela direita. A bola sobrou livre para ele. Viola, artilheiro da Napolina, debaixo das traves e sem goleiro. Bastaria apenas empurrar para a rede e sair para o abraço. Mas olha o que ele fez. Deu uma de zagueiro. Cruzamento da direita. Danilo marcou de cabeça. Danilo toca para Viola que bate na saída do goleiro. E Viola fechou o placar, desta vez com um toque de craque. Nada parecido com aquele lance lá do primeiro tempo. Está lembrado? Até a próxima.